Eu já fui muito nutricionista, né? Esse bagulho de você pode substituir que me mata, mano. É melhor virar pra mim e falar assim, pô, tu não pode. Senhora! Porra, eu tô correndo. Voltou. E, pô, chocolate. Não, você pode substituir por uma pasta que tem... Não pode, pô. Não pode. Não pode! Casimiro, torcedores picham sede do Flamengo pedindo a volta de Rafinha. Porra, tem sacanagem, mano. Cara, eu vou de pé. Primeira pergunta é a seguinte. A nação que o Rafinha. No último protesto da torcedora do Flamengo, a diretoria falou que não eram torcedores do Flamengo porque não tinha erro de gramática. Não teve essa porra? Teve. E aí os torcedores de deboche escreveram tudo errado de sacanagem. Foi esse tipo assim, é... Foda-se, Copa Mickey, vai tomar no Coabel, uma porra dessa. E aí o cara falou essa porra, pô. Escreveram o Mickey certinho, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí logo depois de deboche, dia seguinte, Copa Mickey, não sei o que lá, abeu. Mickey, isso, isso. E aí foi isso que aconteceu. Isso aí. No deboche. Achei pico, achei brabo. Não, foi bom. Foi um bom deboche. Foi um bom deboche, tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, cara. Esse que o Rafinha aí foi no deboche ainda? Não é possível. Será? Não, não botaram o R depois, não? Não, não botaram o R, não. É, é, cabaçaram, né? Mas assim, cara... Erro de... Esse é o primeiro debate. Erro de português ou ainda um deboche de ano atrás? Não, erro. Como é que você vai botar um deboche no R? Não tem como, pô. Não. É erro, pô. Se ele botou um acento no CAC, o deboche seria o nação com dois S. É, exatamente. Eu não me gosto mais de cacauro. Mas aí eles estariam depondo contra si, né? Na nação, aquela coisa toda. O BAP que tá errado, né? Que é com um A só, né? Eles botaram dois A de sacanagem com o cara. Mas por quê? Entendeu? Aí eu já não sei também, irmão. Será que não é uma pichação contínua? A nação que o Rafinha quer jogar, entendeu? Aí vai dando volta ali na Gávea. Que viagem é essa, velho. Teve um dia que eu com certeza falo assim... Pô, irmão, eu vou te falar um bagulho. Pokémon novo é o caralho. Eu só sei os 150. Mas também é o seguinte, os 150 eu domino. Joga no meu peito. Eu mato você pra caralho. Aí eu falei, não sabe. Assim, ele tava do outro lado. Ele tava do outro lado da redação. Ele sentava, tipo, longe de mim. Aí eu falei assim, você não sabe. Duvido. Aí ele falou, duvido? Então vem cá. Aí eu fui pra mesa dele, no meio do trabalho. Nossa, diretor, ouvindo tudo. No meio do trabalho. Falei, bota aí. Aí eu peguei, sei lá, porra, sei lá, cara. Um Cabotops. Aí eu falei, qual é o nome desse aqui? Aí ele, sei lá, porra. Aí eu falei, não tá vendo? Tu não sabe, porra. Aí ele falou, porra, mas eu sei todos os... Bota outro. Aí eu pegava outro. Aí eu falava, qual que é esse aqui, eu sei de vocês? Sei lá, caralho. O que que é esse aí? Eu vou tomar no cu, moleque. Aí, cara, juro por Deus. Ele sabia uns 20. Ele sabia uns 20. Nossa, olha como... Eu ia fazer uma disputa agora, depois? De quê? De quê? De quê? Tão os pokémons na tela e vê se a certeza sabe quem é. Beleza, a gente bota, a gente bota, a gente bota. Vou colocar 10 pokémons, porra, de certeza. Pra você... Na primeira geração. Na primeira geração, sim. Vai ficar sem graça, porque eu sei o bagulho. Vai ficar sem graça. Ah, porque eu sei, eu sei o bagulho. Tu manja muito. Pô, eu lembro das páginas do álbum. Qual é o nome deste primeirão aqui? Vambora. Tem alguns fáceis no meio. O que é isso? Caralho, esse era o... Já não sabe. Já errou o primeiro. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Qual é o nome dele? Calma aí, cara. Calma aí. Olha só. Luiz. Pô, assim, não. Não me pergunte, porque eu não faço a mínima ideia. Conta só, Pedro, acabou o seu tempo. Vai, não sabe. Não é o Saiter, mas... Não, não é. O Saiter tinha ele. Não é, é o Pinsir. Ele é parceiro do Saiter. Pinsir, merda, pecado, capital. Tá bom. Vamos lá, você tem 10 segundos pra esse agora, Pedro. Quando aparecer, tu fala que eu vou fazer a cotagem aqui. Vai. Ainda não foi, vai. Ah, eu vou... Vou ser a idade aqui, calma. Ah, é Santos Leste. Bem, um ponto. Um ponto. Um ponto. Eu vou no Santos, Santos Churu. Eu, eu... Eu joguei no teu erro do Santos Churu. Achei que tu ia falar Santos Churu. Pô, esse aqui, se tu não souber, acabou. Acabou o país. Aí, fecha o Brasil. Fecha. Fecha o país. Paras. Dois. Dois pontos. Dois pontos, Pedro. Dois. Ó, bem. Spiro. Spiro, pré-evolução do Spiro. Pelo certeza. Caralho, acabei de ver no Wikipedia. Pokémon tá na tela. Pokémon tá na tela, Pedro. Até agora, você está 4 barra 1. Porra, eu sou pica nessa porra. Esse aí é o horse, pré-evolução do Seaking. Ai, quase. Sidra. Sidra. Ainda bem que você não tem isso. Mas foi bem, foi bem. Foi bem. Se acertou, tu acerto. Já acertou. Vespinha, vem a Vespinha. Eu botei uns fáceis. Cacuna, Cacuna. Eu botei uns fáceis. A realidade é essa. Cacuna, não tem jeito. Cacuna, vai fora. Espinha, Vespinha, Vespinha, Vespinha. Esse ele não sabe. Esse ele não sabe, oficial. Malandro. Que relâmpiozinho em São Paulo. Agora é brincadeira. Isso aí é uma baleinha. Baleinha, baleinha, baleinha. Posso fazer o show? Gilgong. Filho da... Ih, caralho, eu sou bom, porra. Viciado. Foi bem. Foi bem. Porra, não selecionei os mais difíceis, manhã. Muito low profile mesmo. Deveria ter ido mais nas ondas dos low profile. Porra, não faz... Caralho, o Casimiro, quando eu acerto, ele... Não, vai, vai. Pedro. Vici sapão. Pedro, tem que ser o top 10 pra aplaudir. Tá lá, hein. Já passaram os 5 segundos, hein. É, ele tá mentindo. Tá roubando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Pode falar, Casimiro. Peraí. Puta que pariu. É, são três evoluções. Você não quer nem chutar um palpite? Porra, caralho. Calma aí, calma aí, cara. Errou. Meu Jesus, fala a primeira letra. Eu já errei, tá? Beleza. MC sapão, atirando a palma da mão. P, P. P de pato. E desce, e desce. Eu tô tranquilão. P. P de pau. Não é o póligo. O póligo é o de papel. Mas, caralho. De papel. Ah, esqueci. Qual que é? P. 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 Puta. Acabou. Para, Pedro. Pô. 8 de 10, Pedro. É pra caralho. Eu falei. Eu, você foi muito. Eu conheço 135, pô. Por favor. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui que resume bem o que foi o EI hoje é a TNT. Esse vídeo maravilhoso aqui com o Barã comparando o Zico com o Hernani Brocador, não é isso? Esse vídeo aqui é sacanagem. O Hernani, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Zico, 333 gols em 435 jogos. Meia, né? Média de 0,76 gols por jogo. Hernani, 14 gols em 12 jogos. Média, 1,16. E aí o Barã vai discorrer sobre esse tema aqui. Vocês estão de brincadeira de comparar o Hernani com o Zico, né? O comentarista faz. Olha ali, ó. Henrique Marques. Henrique Marques. Henrique Marques. Isso aí, Mico. Exatamente. Eu quero saber quem é o pai dessa ideia. Quem é o pai dessa ideia? O Vitor Sérgio fala. O homem tem uma média de 1... Cara, sabe aquela parada? O Barã, ele tinha uma qualidade que ele meio que era imune a qualquer comentário refutando o absurdo. Ele segue firme na trilha dele. Ele fala assim, ó. O homem tem 14 gols em 12 jogos. Sérgio, assim. Exatamente. Eu quero saber quem é o pai dessa ideia. Quem é o pai dessa ideia? O homem tem uma média de 1,16. No Maracanã, o Zico tem 0,76. Eu posso me retirar? O Zico tem 0,76. Cara, eu vou te falar um negócio. Esse bloco do programa, na boa, de verdade. Não, de verdade. É o que você falou. O Barã, você joga qualquer coisa no peito dele e ele vai vender aquilo, cara. E aí, uma honestidade. Olha lá, bota aí. Solta o Henrique. Solta o Henrique. Solta o Henrique. Eles vão embora. É brincadeira. Eles vão embora. Bom, então olha só. Então, olha só. Neste momento. Neste momento. Eu acabo de provar que vocês estão aí. Tá louco, Barã. Tá louco. Sem o Vitor Sérgio Rodrigues. A galera continua. A galera continua aqui no Jogando em Casa. É a prova cabal do que eu venho falando já há muito tempo. Que a galera está lá. Por que a galera está lá? Porque nós estamos aqui. Por que a galera está lá? Porque nós estamos aqui. Vitor Sérgio Rodrigues com cabelo também. Coisa rara, tá? Olha lá. Esse top 2 é brincadeira, tá? Nós estamos na linha com o Paulo Duarte. Olha o Giminha. Paulo Duarte. Que é o técnico da seleção. Técnico da seleção de Burkina Faso. Burkina Faso. Está na linha com a gente, ao vivo, para falar sobre a repercussão desse caso hoje com a delegação de Togo. Você me ouve bem? Você me ouve bem, Paulo Duarte? Boa noite. Você me ouve bem, Paulo Duarte? Você me ouve bem? Boa noite, Paulo Duarte. Boa noite. Boa noite. Já vê que... A delegação de Burkina Faso... Ela está no banheiro. Não, essa pergunta aqui é um absurdo, cara. O que o Jorge faz. Boa noite. A delegação de Burkina Faso está em que região nesse momento? A delegação de Burkina Faso está em qual região nesse momento? Não sei. Não sei. Paulo Duarte, você consegue me ouvir? A delegação de Burkina Faso, ela já está em território angolano? Já está em Angola? Não, está nada que eu não sou o Paulo Duarte. É, então a gente teve um problema aí de comunicação. Não é o Paulo Duarte. E o melhor, Jorge, nós tivemos um problema aí de comunicação e o cacete, vamos embora. Não, é porque eu não sou o Paulo Duarte, pô. Vou contar uma outra aqui. Essa aconteceu comigo. Aconteceu comigo, certezas. Imagina. Vou narrar box. 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 Ai, eu estou ligado. Box tem três movimentos, irmão. Hebe, direto, cruzado e gancho, né? Quatro. E a esquiva. Aí você vai lá, fez o pêndulo. Aí eu estou aqui, né? Eu falo, porra. Vou chegar lá. Aí nos trouxeram uma ex-árbitra de box pra comentar. Beleza. Porra, achei que foi tudo bem e tal. Tudo certo. Por uma resenha maneira antes da luta começar. Cara, começa a narrar a luta, certeza. Ela ficava assim, ó. Split. Ela estava arbitrando a luta do meu lado. Ela ficava assim, ó. Split. Break. Break. Falando? Break. Não. Break. Break. E chegando pra lá e pra cá. E eu narrando. Eu falo assim, porra. Aí, porra, daria cantando ela. Break. Aí eu falei, pô, beleza, né? Tá tudo certo. Enquanto o microfone tiver fechado ela ali do lado, batendo palma, tá tudo certo. Aí eu cheguei, aquela coisa, né? Narrei uns quatro minutos, cinco minutos de round. Três. Aí eu chego e falo, fulano de tal. O que você acha desse primeiro round? Dez a nove. Que isso? Só três. Dez a nove. E parou por aí. Eu falei, fodeu, irmão. Fodeu. Vai botar outro, então. Estamos transmitindo o Mundial de Boxe Amador. Mundial de Boxe Amador, transmissão exclusiva dos canais Esporte Interativo. Porra, aquela coisa, boxe bombando. E foi legal, a gente tava fazendo a transmissão. Pô, tava maneiro o Campeonato Mundial. Tava maneiro o Campeonato Mundial de Boxe. Legal. Tamo lá. Aí a gente fez um Febre de Boxe. Tinha o Febre de Bola que ficava, porra, o dia inteiro no ar. Fizemos o Febre de Bola Especial Boxe, pra gente comentar o Campeonato Mundial lá de Boxe. O que que acontece? Luiz Prota, hoje narrador do Esporte TV, tava narrando basicamente todo o evento de boxe, foi selecionado pra apresentar o programa. O convidado era um ex-boxer. Aí, cara, chega lá, aquela resenha pré-programa, né? Resenha pré-programa. Assim, irmão, então qual que vai ser o esquema? Pô, vocês só precisam aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho das lutas que aconteceram, do Everton Lopes, eu acho que era o Everton Lopes, que foi campeão mundial de boxe. Então, assim, comentar um pouquinho disso. Mas aí, claro, pô, pode voltar um pouquinho do passado lá pra relembrar os grandes lutadores. A gente tá pensando em fazer isso. Aí ele chega e fala assim, irmão, fala um negócio aqui. Falando isso pro coordenador, né? Deixa eu contar uma parada pra vocês aqui. Então, tem uns três anos que eu tive um acidente de moto, que eu caí, e que desde então não tenho memória do que aconteceu de lá pra trás. Então, não me pergunta dos boxers históricos que, porra, eu não consigo, irmão. Cara, como é que consegue, como é que consegue um convidado que não tinha a memória de três anos pra trás, meu chapa? O cara não fazia a mínima ideia. Mike Tyson, não sei quem é. Mike Tyson, Mike Tyson, Iron Man, Mike Tyson. Quem é Mike Tyson, irmão? Holyfield, não sei quem é, irmão. Cara, é um negócio inacreditável. Isso é maravilhoso. E aí MOOSİN Você 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 Você